O choro desse garoto, triste por não ter amigos, chega a cortar o coração. Mas afinal, o que aconteceu com ele? O final vai te surpreender. Tudo começou quando o Fernandinho era pequeno e um acidente causou essa cicatriz gigantesca que você pode ver na imagem que tá passando. Foi tão severo que o sonho do Fernandinho era ter cabelo. Ele tinha um ano de idade, a sua mãe tinha feito pururuca naquele dia e então pensando em proteger o Fernandinho, ela pegou a panela com óleo quente e guardou dentro do forno do fogão. Ela saiu rapidamente pra poder chamar os outros filhos pra poder comer. Foi então que nesse momento o Fernandinho abriu a porta do forno e sentou nela. E foi então que infelizmente uma tragédia aconteceu. O fogão virou e o óleo fervendo caiu em cima dele. Sua mãe desesperada jogou água em cima dele e então saiu correndo pelas ruas desesperada pedindo socorro. E você não vai acreditar no que aconteceu quando ele chegou no hospital. O Fernandinho ficou internado por quase três meses e os médicos inclusive disseram que a sua vida era um milagre. Um milagre que você nem imagina como ele tá hoje. O problema é que depois de ter sofrido uma queimadura grave nesse nível, ele ficou com uma cicatriz gigantesca e muito aparente. Isso fez com que ele sofresse bastante bullying na escola e em todos os lugares que ele passava. Essa reportagem dele chorando repercutiu tanto, mais tanto, que o que aconteceu foi inacreditável. O Fernandinho conseguiu um tratamento nos Estados Unidos pra poder ter o seu cabelo de volta. Olha só como é que ele ficou durante esse tratamento. O tratamento consiste em um método de expansão, onde deslocam o couro cabeludo, inserem uma bolha de silicone e vão injetando. Além do tratamento, o Fernandinho recebeu a ajuda de diversas pessoas na internet, através de uma vaquinha que assim que ele retornar pro Brasil, junto com a sua mãe, vai poder ajudar muito eles, porque a sua mãe atualmente tá desempregada. E esse aqui é o novo Fernandinho, após tudo que ele passou. O Fernandinho tá com o cabelo crescendo, mais ativo e muito mais feliz do que antes, depois de tudo que vem acontecendo, depois das cirurgias. Eu queria ter certo. Aí você fala assim, logo, logo vou poder finalizar meu tratamento. Em nome de Jesus vai dar tudo certinho. Não, muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe, né? Deus abençoe vocês. É gratidão a todos vocês aí por esse carinho tão grande. Você gostou de saber dessa história? Faz o seguinte, curte e compartilha esse vídeo com outras pessoas, pra que elas possam conhecer isso também. E deixa aqui nos comentários uma mensagem positiva pro Fernandinho e pra sua mãe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho